Música Olhe bem na volta da sua casa Está voltando aconchego A casa não está quentinha Está faltando acolhimento Pois é, quem sabe falta você vestir a sua casa Pois eu estou aqui na Casa Máxima Que é a loja que literalmente veste a nossa casa Aqui na Casa Máxima nós encontramos Tecidos, tanto para forrar paredes Quanto para estufados Cortinas, confecção de cortinas Todos os tipos assim de acessórios para cortinas Tudo que a gente precisa para cortina tem aqui Inclusive a confecção Confecção de colchas para as camas De pezeiras Tudo aquilo que a gente precisa para vestir a casa A gente encontra aqui Inclusive os tapetes Os tapetes que tem uma variedade enorme Eles são de várias procedências Nós temos desde tapetes persas Até aqueles tapetes industrializados E o melhor, gente É que os tapetes estão com até 50% de desconto Aqui você também pode encomendar o tapete que você quer Do tamanho exato que você quer E na encomenda eles ganham também os 30% de desconto Não é legal a gente fazer um tapete personalizado Do tamanho que a gente quer E ainda ganhar 30% de desconto Pois é, esse é o mesmo dos tapetes aqui na Casa Máxima E aqui você encontra desde o capacho da entrada da casa Até aquele tapete que vai deixar assim A sua sala super aconchegante Aqui na Casa Máxima nós encontramos também almofadas prontas Nós podemos forrar as pantalhas nos nossos abajures Ou seja, a Casa Máxima é aquele espaço assim Que dá aquele toque especial na nossa casa E outra vantagem aqui da Casa Máxima É que se nós escolhemos um tecido A gente pode levar ele na hora Porque a maior parte dos tecidos que tem aqui São a pronta entrega Todos eles, sempre as últimas novidades As últimas tendências, os últimos lançamentos E a gente já consegue comprar e levar E muitas coisas nós podemos confeccionar Aqui nós podemos fazer também aquela nossa cabeceira Estufada em Capitané Que fica super charmoso num quarto Mas, voltando para os tapetes Eu quero mostrar um pouquinho para vocês Da qualidade dos tapetes E da beleza dos tapetes da Casa Máxima Que como eu disse no início Você pode pagar com até 50% de desconto E nos tapetes que nós encomendarmos Por exemplo, eu quero esse tapete Num tamanho maior ou num tamanho menor Eu vou ganhar 30% de desconto Então a hora é agora, não é? Para vir aqui na Casa Máxima Aproveitar essas promoções Também nós temos papel de parede E também para quem já quer arrumar a sua casa na praia Já fazer as suas comprinhas A Casa Máxima tem dois endereços em Porto Alegre Um na Venceslau Escobar Para o pessoal que mora na Zona Sul E outro aqui na Benjamim Constão Onde eu estou gravando Semana que vem eu volto com mais uma dica daqui Então eu vou gravar aqui Então eu vou gravar aqui Então eu vou gravar aqui Obrigado.